Fala aí seus cornos, só de boa? Nossa, é nóis Então eu tô aqui com o meu parceiro Eric aqui, Eric Borba Sheila, Sheila Carvalho É, meus parceiros, né? Sou eu Esse aqui é meu irmão praticamente, consideração E essa aqui, essa aqui é um enjoo que apareceu por aí na colher, né? Mas tamo aí É o amor da minha vida, isso sim É isso aí, casalzinho, mas enfim Mas então, a gente vai vir aqui pra gravar um vídeo aqui É, vamos relembrar os momentos, né, véi? Os momentos que esse moleque aqui foi doido, viu, véi? Mas antes de começar o vídeo Não se esqueça de clicar bem embaixo ali, ó Tem um negócio ali, gostei Cê clica, clica nele Se inscreve no canal Dá seu like, curte aí E é nóis, tamo junto, abraço E beijo aqui, ó Mas então, vamo lá, né? Mas então, né? Ô, foi altos momentos doidos Como agora tá acabando o ano, né, véi? Esse momentão daquele modelo Hora de você parar assim e pensar como o ano foi doido Altas festas Essa doida daquele modelo E aí, meu pastor, o que cê me diz? Rapaz, muitas coisas, né? Vários acontecimentos Aí apareceu assim, tô, de quem, né? Essa criatura aqui O dia, a primeira vez Eu vou contar A primeira vez que eu vi ela Vou contar assim Fuxa, eu tava em casa de boa Aí a irmã desse indivíduo aqui Me chamou Me chamou no WhatsApp Então eu veio pra cá aqui Ô, beleza, vamo lá Chega lá A irmã fez eu pagar uma coca pra ela Pra pagar com chocolate e tudo É isso aí, coisa de mulher, né? Aí tá, né? Ela, vamo lá pra casa do amigo ali O Ant Vamo Aí chegou lá Encontra essa criatura aqui Nunca tinha visto na vida Tá, eu tava lá E ele tava felizão Aquele cara de apaixonado Eu vou dar o seu amor É essa O amor é lindo Mas o casal É feio Não, mas tô zoando Respeita pra cá É os caras mais de boa Meus parceiros Nós somos lindos Seria você? Meus parceiro Mas aí, né? Aí nós tava assim Que eles só usam Queimando Que nem tá agora Mas eu vou mostrar Queimando Aí nós tava lá, né? Pá Vamo pro corvo? Vamo Daí foi pro corvo Eu achei que essa criatura aqui Não ia entrar no corvo com nós Os Pã, 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 pã Pensa A menina nunca tinha visto nós E eu nunca Nós nunca tinha visto ela Primeira vez que nós vimos Foi Nós sempre ia tomar banho direto Nesse corvinho Nós muito vida louca Nós sempre Todo final de semana Nós vai pra lá Toma umas cachaça Eu sempre afim de uma pessoa Que representasse comigo E ela fez isso E nós tá juntos Aí, né? Pra nós mostrar Como é que foi Nós foi mostrar Como é que nós é de verdade Sem mostrar ele Não foi mostrar a gente Que ele é Não escondeu nada, né? A menina achou Que essa menina não ia gostar Caralho A menina é do mato, velho É do mato É invasão Busca A menina deu um pulo De 360 De 360 Não Saiu Ela é lá da invasão Se pato ela Ou A menina tem um Tipo assim Tem um negócio assim Você desce assim E sobe de novo, né? É, foi desse modelo Normal O Corrigan deixa de sim, né? A menina deu um pulo No treci E passo A irmã desse pangos Caiu na água E a menina pulou Essa doida aqui Eu nunca fui lá Ela já é acostumada aí E ela é acostumada aí Ô, Mike É alto treino Chegamos lá Tomando banho de boa Começou a pegar uma chuva Daquele modelo Mas pegou Vem embora depois Aí Vem pra cá Foi tomar cachaça Fez a festa Daquele modelo Desandou Desandou E era no domingo Isso, velho E na segunda Eu tinha que trabalhar Fui trabalhar Pregar Nossa Eu não fui trabalhar Aqui num zumbi Deixa eu ver aqui Dormindo E aí Foi isso, velho Essa menina aqui É de boa É do mato Não se esqueça disso, não Esse aqui Também é do mato Nós estamos no mato Eu sou da invasão Do Parque Oeste Ô, mas é alto esse momento, velho Mas foi parar assim Pra lembrar Tanto esse momento, né, não? Com certeza, cara Altos momentos loucos Loucos demais Altos vídeos gravados Altos Altos Grau de uma roda Alguns a gente nem Teve oportunidade De colocar ainda Mas vai pra chapa Se Deus quiser A gente vai colocar Aparecer Novelos que vai Então Também desejar um feliz ano novo pra vocês, né Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês dois também Que Deus abençoe o nenhum de vocês Você tá bem, meu amor O casório Eu não esqueci, não Aquele vídeo tá no celular aí, menina Ah, eu quero Aquele vídeo tá no celular ainda Um pedido de casamento Tá programadíssimo Eu quero aquele vídeo Eu quero seu padrinho de casamento, né Certeza, vai ser E vamos lá E é isso aí Desejar um feliz Natal pra vocês aí também Não se esqueça de inscrever na porra do canal aí Senta o dedo Senta o dedo no live E vamos que vamos É nóis E ó O presente tá chegando Os inscritos tão aumentando Vamos que vamos E os likes também É nóis Peraí, peraí Feliz 2017 pra nós É nóis Amém É nóis É nóis É nóis